Olá, estamos iniciando mais um nosso Viva Bem aqui, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, o câncer de pulmão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 27 milhões de novos casos da doença devem ser registrados no mundo até 2030. No caso do carcinoma de pulmão, o Instituto Nacional do Câncer alerta que no Brasil deve ser diagnosticado 27 mil novos casos. Quais são as principais causas do câncer de pulmão? Pois é isso que a gente vai ver aqui durante o nosso programa. Eu converso agora então com o médico-oncologista Stephen Stefani do Instituto do Câncer Mãe de Deus sobre este assunto tão sério e que a gente faz questão de dar assim a maior número de informações possíveis aqui para vocês, para que a gente possa, conhecendo, saber se cuidar. Doutor, Stephanie, um prazer lhe ter no programa Viva Bem hoje para a gente tratar de um assunto que preocupa não só toda a área médica quanto a população mundial em geral. É isso, né? É isso. É uma epidemia, na verdade. É um número absolutamente alarmante. Todas as estatísticas e todos os grupos que fazem esse tipo de análise perceberam que o rumo é para um colapso se a gente não tomar alguma providência imediata. A incidência vem crescendo. O consumo emocional, econômico, social, frente a essa doença é cada vez maior. De forma que realmente a necessidade de medidas que modifiquem drasticamente esse rumo, essas estatísticas, se as curvas continuarem dessa maneira realmente a utilização do sistema de saúde e o sofrimento para as pessoas vai ser enorme. Mas afinal, o que é o câncer de pulmão? Aliás, qual a causa desse câncer de pulmão? Vamos lá. Nós temos uma, duas... De uma forma geral, o entendimento passa pelo princípio de que uma célula que está duplicando e normalmente todos nós temos células que duplicam normalmente. Elas devem duplicar. Em algum momento, por algum defeito num gen, algum defeito de alguma enzima ou por uma provocação para que acontecesse esse defeito, essa célula passa a duplicar de uma maneira anárquica, errada e desfreada. Ou seja, ela se desorganiza. Ela fica não só desorganizada, como ela se torna agressiva. Ela passa a entrar na circulação e invadir outros órgãos. Ela passa a criar um comprometimento local e piorar a função do organismo. Dependendo do tipo de célula que acontece, ela pode rapidamente entrar na circulação e disseminar. Como da mesma forma, ela pode invadir localmente qualquer órgão que estiver ao redor. E isso nós somos de câncer. O pulmão acontece porque o órgão de origem, as células de origem, são células pulmonares. Ah, ok. As células que deram origem a isso. E tem alguma causa de maior incidência? Claramente é o cigarro. A população hoje tem clareza de que o cigarro é disparado a maior causa. Na verdade, o cigarro, todo mundo entende. O tabagismo, o hábito do cigarro, aumenta em muitas vezes várias doenças. Aumenta em quatro vezes o risco da pessoa ter problemas cardíacos. Em quatro vezes mais frequente da pessoa ter um derrame. Aumenta em sete vezes a chance de ter problemas de circulação. E aumenta em 25 vezes a chance de ter câncer de pulmão. Portanto, o fumante, ele não tem o dobro de chance de que um não fumante de ter câncer de pulmão. Ele tem 23 vezes mais risco. Ah, perfeito. E o fumante passivo, que a gente, há muitos anos houve isso. Quer dizer, o trabalho no ambiente que as pessoas fumam, que hoje é muito mais difícil, porque tem leis que regularam isso, né? Felizmente. Mas tem essa questão do fumante passivo? Tem vários mitos que as pessoas acabam tentando se proteger, mas isso não protege ninguém. Bem, um deles é, o fumante passivo sofre dano? Sim, sofre dano é o equivalente, estima-se que esteja fumando um terço de cigarro. Só de estar no mesmo ambiente. Isso se sabe porque crianças, filhas de fumantes têm mais risco de ter câncer, de ter problema respiratório, de ter déficit de aprendizado, problemas na escola. Então, claramente, a criança não está fumando diretamente. Ela está recebendo o cigarro indiretamente. Outra coisa, que é classicamente a gente ouvir, ah, mas eu não trago. Isso é uma balela, não funciona, não protege absolutamente ninguém. Talvez só a consciência de quem está fumando. Mas ela não reduz risco de câncer. Ah, mas eu uso com filtro. É outra lenda que não protege ninguém. Na verdade, a diferença de ter o filtro ou não é um pouco relacionado a onde vai ser o câncer. Se vai ser mais proximal no pulmão ou mais distal. Significa se vai ser mais no centro do pulmão ou mais na periferia. Porque a partícula cancerígena, se tem o filtro, elas só passam as menores. Que acabam chegando na parte mais distal do pulmão e aumentando o risco de um câncer mais periférico. Essa questão do fumante passivo, isso me intriga, e por isso lhe faço a pergunta. Tem a ver com ou pode ser hereditário ou tem a ver pensar-se que pode ser hereditário porque é de uma família de fumantes e fuma passivamente há muitos anos? Se é comportamental, se herdou. É verdade. A pergunta é muito boa. Na verdade, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Sempre que nós temos, ou quase sempre que nós temos o câncer, houve um gene que quebrou, que estragou, que ficou danificado e ou fez com que aquela célula se transformasse em uma célula agressiva ou impediu que ela fizesse isso. Então, de um jeito ou de outro, isso aconteceu. Se esse gene vai ser transmitido para filhos, netos, alguns parentes, geralmente, a maioria dos casos não. Isso não é transmitido. Porém, a fragilidade desse gene, a suscetibilidade a receber essa agressão pode ser maior em determinadas famílias. Portanto, o câncer não é, no caso do pulmão, ele que foi hereditário. Agora, a facilidade de ter esse dano genético e aquilo se transformar num câncer pode ser maior. Ah, ok. E outras causas, doutor? Existem outras causas clássicas, como o asbesto, como que cada vez tem ficado mais afastado. O que que é? O asbesto é uma substância que se utilizava, é uma substância cancerígena, claramente. Certo. Se utilizava em indústrias, isso também tem sido cada vez mais afastado e deixou de ter importância. Ela é muito mais uma importância teórica e pedagógica do que epidemiológica. Do ponto de vista epidemiológico, o cigarro é tão superior aos outros riscos que as atenções são importantes de serem assinaladas nesse sentido. É o cigarro, a poluição claramente aumenta. A poluição, sim. Aumenta. E tem outras coisas que aumentam o risco de câncer de uma forma geral. Uma alimentação pobre em verduras, muito rica em carne vermelha e pobre em verduras, aumenta de uma forma geral o câncer. A obesidade não só aumenta o câncer, como dificulta alguns diagnósticos. O sidentarismo, da mesma forma, está envolvido nisso. Na verdade, hoje a população tem clareza já de quais são os maus hábitos que aumentam a chance de morrer. E quase todos esses maus hábitos aumentam, inclusive, a chance de morrer de doença cardíaca, mas de câncer também. Certo. Bom, mas a gente sabe que é muito mais fácil a gente falar para as pessoas deixarem do que elas assumirem isso. Porque existe a relação dependência, né, doutor? Posso considerar um fumante como uma pessoa doente que precisa de tratamento? Excelente. Na verdade, sim. A resposta é sim. Nós temos que entender que são dependentes químicos de uma droga lícita, mas são dependentes químicos. A maioria das pessoas pode achar que não, mas elas têm necessidade de manter o nível de nicotina e de outras substâncias, das mais de 50 substâncias que existem no cigarro, em níveis melhores. Quando começa a baixar esse nível, a pessoa começa a ficar nervosa, com abstinência. E aí ela tem a falsa sensação de que fumar acalma. Na verdade, o fumar não acalma. O fumar simplesmente diminui a abstinência do cigarro. Portanto, sim, a necessidade de, idealmente, com apoio profissional, da pessoa vencer esse período de abstinência. E abandonar o hábito de uma forma muito dura. E, como quase todas as abstinências, tem que ser levada de uma forma muito séria. No sentido de abandonar o cigarro, não se expor a ambientes onde o cigarro pode ser mais fácil de conseguir. E envolver a família e amigos para poder contribuir e ajudar. Isso tudo são pequenas regras que facilitam. Algumas desculpas que as pessoas dão, dizendo, olha, mas eu vou aumentar de peso, eu vou ficar muito estressado. Olha, existem formas muito mais saudáveis de lidar com isso e muito mais fáceis do que utilizar um veneno, que é o cigarro. Doutor, mais homens ou mulheres? A gente vê, por exemplo, os mais jovens, eu tenho percebido, muito mais mulheres, meninas fumando do que rapazes. Exatamente. Isso é um fato? Isso é um fato. Um fato estatisticamente confirmado. Ainda existem mais fumantes homens do que mulheres. Mas da nova geração já empatou. Tanto que o câncer de pulmão já tem chegado no mesmo nível de câncer de mama, que era considerado o câncer mais comum entre as mulheres. Exatamente. No Rio Grande do Sul, os números são tão assustadores que já estão equiparados. Nós estamos pagando o preço de uma nova geração, principalmente mulheres, que por algum motivo estão fumando e estão pagando o preço de algumas décadas atrás. O cigarro, ele causa dano imediato para a maioria das pessoas, mas o maior dano é no acúmulo do tempo. É médio e longo prazo. Tá. E me diga o seguinte, quais são os sintomas, ou se é que existem sintomas perceptíveis de que pode estar havendo um câncer de pulmão? Existe isso? Existe isso. Muitas vezes o câncer pode ser assintomático até, portanto não dá sintoma nenhum, até níveis até bem avançados. Mas qualquer paciente, qualquer pessoa que identificar que sua tosse está mudando, porque a maioria das vezes o fumante já é um tosseador crônico. Ah, sim. Ele acorda de manhã e tosse. Um pigarrinho. É o pigarro do cigarro, ou então é o alérgico. Mas o fato é que se a tosse começa a mudar, alguma coisa pode estar errada. Eu sempre reforço, não espere surgir sintomas, mas se surgirem sintomas como mudança de tosse, sangramento, nenhum tipo de sangramento é normal, deve ser investigado. Mesmo eventual? Mesmo eventual. Se houve algum sangramento, aquilo obrigatoriamente deve ser investigado. Pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma doença muito séria. E se chegar a tempo, existe uma possibilidade de cura ainda. Se chegarmos tarde demais, não normalmente a doença tem muito menos chance de ficar curada. A maior parte das vezes a gente cronifica, a gente mantém o paciente vivendo o máximo possível e o melhor possível, mas com a doença. Ou seja, dá para então estagná-la com o tratamento? Posso dizer isso ou não? Sim. Algumas vezes nós conseguimos fazer com que pacientes com câncer, mesmo em estágios bem avançados, possam viver vários anos convivendo com a doença. Mas é improvável que ele fique curado para sempre, se a doença já assumiu um estágio muito avançado. Tá certo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Não, 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 não. Fiquem nervosos aí que a gente já tem metade do programa para trazer mais esclarecimento para todos nós. E uma população esclarecida tem mais vida com mais qualidade. Já voltamos. Estamos voltando aqui para o nosso Viva Bem de hoje, né? Continuando a nossa conversa com o médico-oncologista Stephen Stefani, do Instituto do Câncer Mãe de Deus, sobre câncer de pulmão. Vocês estão vendo que a gente está obtendo aqui informações importantíssimas. O conhecimento faz a nossa vida melhor, não temos dúvida disso. Às vezes o conhecimento dói um pouquinho, né? Às vezes o mais ignorante talvez uma falsa felicidade, né? Mas conhecer é fundamental. Doutor, a gente falava anteriormente no primeiro bloco sobre a questão do nosso Estado, né? Esse aumento significativo de casos no nosso Estado. Eu tenho alguns dados aqui para 100 mil habitantes, 230 a 250 casos por ano, isso a nível mundial. Aqui no Estado, prestem atenção, previsão de 100 mil habitantes, de 430 a 450 novos casos por ano, doutor? Isso é um número alarmante. Na verdade, se você pega uma população como Porto Alegre, que tem um milhão, aproximadamente um milhão de pessoas que vivem, nós vamos ter mais de 4 mil pessoas por ano descobrindo, sendo informados que têm câncer. É extremamente preocupante para a área médica, inclusive. Isso é um número enorme. Inclusive existem dados da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Americana de Oncologia, que estima que talvez a gente não consiga ter profissionais suficientes para cuidar da quantidade de gente que vai ter câncer no futuro. E as causas maiores aqui no Estado, o senhor falou uma aí que nos alerta do nosso churrasco mal passado, carne vermelha? Na verdade, o consumo de carne vermelha está associado, sim, ao aumento de alguns tipos de tumor. O intestino, particularmente, é um dos mais... Sim, porque esses dados são câncer em geral. Câncer em geral. Mas o que tem que lembrar é que tem que fazer a contrapartida com fibras. Portanto, o churrasco não é... ele é bem-vindo. Mas a pessoa tem que ter uma dieta de rotina com muita fibra, muitas verduras e verduras de boa qualidade. E frutas. Exatamente, fibras, verduras, frutas de boa qualidade, porque isso não impede e não vai trazer mal nenhum para quem vai comer churrasco no fim de semana. Certo, certo. Essa que é a mensagem. Doutor, voltando então ao câncer de pulmão, acho que nós temos que esclarecer um pouquinho. A incidência independe da idade, nós estamos num programa que a gente fala mais para a terceira idade, depois de 60 anos, mas tem jovens com câncer de pulmão? Tem. Eu tenho pacientes que não têm 40 anos de idade e já aparecem com câncer de pulmão. É uma coisa dramática. Cada vez mais se tem identificado pessoas jovens com câncer, com vários tipos, inclusive de pulmão. Mas sim, a maior faixa de preocupação que nós temos são pessoas que fumaram mais tempo. Então, a partir dos 60 anos é onde mais se enxerga casos novos de câncer de pulmão. Doutor, eu costumo, claro, até porque sou entrevistadora há muitos anos do programa, de ler sobre pesquisa, sobre o que está acontecendo aí no mundo. Essas últimas notícias de que a nicotina e a cafeína previnem Alzheimer e que se as pessoas começarem a fumar depois dos 40, 50 anos, elas não terão uma incidência, uma possibilidade de incidência de câncer de pulmão, por exemplo, pelo cigarro, mas que a nicotina e a cafeína previne que a gente não quer ficar com o alemão do lado? Na verdade, a estatística, ela tem um viés, ela tem um vício de linguagem. Ora, se a pessoa fuma, talvez ela morra antes de ter Alzheimer. Então, é muito claro. Evidente que o Alzheimer é uma doença, é demência, é uma doença que acontece. Então, esse tipo de pesquisa confunde um pouco. Ela confunde, porque na verdade ela simplesmente chama, ela pode ser basicamente um viés de construção do estudo, ou um vício de construção do estudo. E tem vários exemplos que isso pode acontecer. Agora, a mensagem muito clara é a seguinte, não existe nenhuma idade segura para começar e tampouco não existe nenhuma idade que não adianta mais parar. E isso é o mais importante, né, doutor? É isso que as pessoas têm que ficar muito claras. Isso é o mais importante, você que está nos ouvindo. Sempre é tempo e sempre é benefício. Sempre é benefício. A pessoa melhora a qualidade de vida, algumas pessoas, tá, mas parou de fumar e aí teve o câncer de pulmão. Claro, na verdade ela está pagando novamente o preço do cigarro acumulado durante a vida. Porém, aquela pessoa, só para ter uma ideia, pacientes que têm um câncer de pulmão já e continuam fumando, costumam ter um desempenho terapêutico, portanto, uma chance de ter melhor resultado com os tratamentos que existem, menor se continuam fumando do que se abandonam o cigarro. Portanto, é tão nítido isso... O risco-benefício está ali sempre. A vantagem de se abandonar o cigarro pode ser muito maior se precocemente, mas ela sempre existe, mesmo em casos avançados. Ah, ok. Doutor, o câncer de pulmão, ele tem cura a ser detectado precocemente? Tem cura. Na verdade, o tratamento para o câncer de pulmão é cirúrgico. Idealmente, a maioria deles deve ser operada, deve ser tirada a doença. Ou seja, tira parte do pulmão? Tira parte do pulmão doente. Ele já não está funcionando mesmo, ele já está doente. Ah, perfeito. Então, se tira dentro de técnicas específicas. Atualmente, os recursos tornaram a cirurgia muito mais sofisticada, portanto, os pacientes conseguem tolerar melhor uma cirurgia dessas. Bom, em algumas situações é indicado complementar o tratamento, aumentar a chance de cura desses pacientes, através de uma quimioterapia de medicamentos na veia. Também hoje são muito sofisticadas. E principalmente, tem menos efeitos colaterais e funcionam melhor. O dado mais interessante é que hoje nós estamos mirando melhor na doença. Hoje a gente consegue pegar a lesão do paciente, identificar se existem mutações de alguns genes ou em outro e poder escolher o tratamento ideal para aquele paciente. Inclusive com comprimidos. Em algumas situações o tratamento é feito não só com quimioterapia na veia, mas pode ser utilizado com quimioterapia comprimido. Cujo manejo continua sendo químio, mas o manejo pode ser um pouco menos complexo do que o paciente ter que se deslocar, e às vezes mora em cidades longe, para poder aplicar a medicamento na veia. Hoje, a grande maioria dos novos recursos em medicina tem apontado nessa direção. Em terapia-alvo, portanto, eu sei exatamente o que eu vou tratar, e medicamentos de utilização oral de uma forma muito mais fácil. A radioterapia, que é como se fosse um raio-x, mas uma noz de radiação um pouco mais alta, ela também é uma ferramenta terapêutica muito importante. E novamente, os recursos se tornaram muito melhores. Hoje nós temos aparelhos de radioterapia que conseguem, inclusive, se ajustar à respiração do paciente. O paciente fica embaixo da máquina, evidente que na hora de fazer a radiação, as pessoas têm que respirar. E o equipamento novo permite, já que se faça essas pequenas correções. Isso melhora a possibilidade de eu atingir doses maiores de radioterapia, protegendo órgãos ao redor, de forma que eu chego em doses com mais chances de sucesso, com menos efeito colateral. E isso era uma preocupação há um tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás, a toxicidade dos tratamentos era quase proibitiva. Tornava muito difícil tratar pacientes idosos, que é justamente onde a doença aparece, na maioria das vezes, e gerava um desconforto, às vezes, tão grande quanto a própria doença. Hoje, isso é bem mais fácil, não dá nem para comparar. Eu costumo fazer uma analogia que facilita o entendimento das pessoas. Se vocês olharem há 10 anos atrás, como é que era o nosso aparelho de celular, vocês vão lembrar que era um aparelho gigantesco, com pouco recurso, e que funcionava mal. Hoje, os aparelhos são pequenos, a maioria é muito eficiente, e tem dezenas de recursos, inclusive, usar como telefone. Bom, se imagina que houve esse avanço em tecnologia de comunicação, podem acreditar que o avanço em tecnologia de saúde foi maior do que esse ainda. foi tão ou mais surpreendente do que isso. Então, não se comparem a casos da década passada e tão pouco pacientes com outra doença ou outros pacientes. Cada doença é uma doença, cada paciente tem uma característica especial, e essas características já são identificadas pela medicina, para que a gente realmente possa utilizar o tratamento mais pertinente para cada caso. Claro. Isso é fundamental que vocês prestem bastante atenção. Eu sempre digo ao meu lado, professora, o que é que eu vou fazer, né? Prestem muita atenção nessas informações que o doutor está dando para nós, esse novo conhecimento de que a auto-observação é fundamental, ficou implícito aqui, que a gente se observar, se mudou a tosse, é fundamental a auto-observação, mas também é fundamental a mudança de hábitos de vida, que qualquer idade pode se retomar, qualquer situação de câncer pode ser tratada de uma forma diferente. Porque nós sabemos, né, doutor, que aqui no Estado, inclusive aqui em Porto Alegre, os avanços em nível de aparelhos modernos, o último tipo, e médicos com conhecimento, como qualquer um de qualquer outro país, eu não tenho aqui nenhum problema em dizer isso. É a pura verdade, né? É a pura verdade. Hoje o recurso está globalizado. Os equipamentos que existem, por exemplo, de radioterapia, o Centro de Oncologia e Radioterapia, o CORE do Mãe de Deus, tem o equipamento melhor do mundo para a radioterapia, é uma coisa impressionante. Então as pessoas não têm mais aquela lenda de que eu preciso viajar para São Paulo, preciso viajar para outros países para receber o melhor. Ela está do mesmo lado. O mesmo medicamento que se utiliza nos principais hospitais de Porto Alegre, é o mesmo remédio que o paciente vai usar se estiver na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. De forma que o recurso está globalizado. A dificuldade, isso merece um debate muito maior, é o acesso. Que infelizmente a nossa população ainda não tem acesso. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem acesso. Com certeza. Hoje a maioria dos recursos mais sofisticados é para um pequeno grupo, talvez os 20% da população que tem acesso a um plano de saúde, ou tem muito recurso, porque são realmente tratamentos muito fáceis. Mas é uma caminhada. O importante é que já se tem isso aqui também. Claro. E é uma caminhada para ter esse acesso. E a tendência vai fazendo com que as coisas se tornem mais acessíveis. Mas sim, há necessidade de se pensar precocemente em soluções gerais, não só individuais para cada paciente, para que não chegue um momento que os recursos não são suficientes para tratar de todo mundo. Claro. Bom, a gente também viu aqui no nosso programa durante esse tempo, de que deixar de fumar, por exemplo, é fundamental. E a gente também deixou claro que não é fácil. Nós sabemos, o doutor concorda, e nós pensamos igual, aliás, eu concordo com ele, de que realmente precisa de ajuda, né doutor? Precisa. Precisa de ajuda. Ajuda profissional, ajuda pessoal. Esses grupos de apoio, tem grupos que fazem trabalhos que são fundamentais, né doutor? São muito importantes, mas lembrando, algumas pessoas vão precisar de medicamento para poder abandonar o hábito, para poder combater a abstinência. A maioria das pessoas vai precisar adquirir pequenas estratégias no dia a dia, mas também vão precisar usar medicamento para combater a abstinência do cigarro. Então, cada pessoa deve conversar com o seu médico para pedir ajuda nesse sentido, para poder reconhecer a melhor estratégia de abandonar o hábito e tem um dado que também eu gosto de reforçar. Basicamente, 100% dos fumantes em algum momento da sua vida vão ter se arrependido, vão se arrepender de ter fumado. Talvez quando estiverem morrendo a doença, e aí é meio tarde demais, talvez quando percebem que não vão poder acompanhar o crescimento do seu neto ou dos seus filhos, não vão poder compartilhar as experiências que adquiriram no decorrer da vida com os mais jovens da sua família, porque não vão ter vida suficiente ou qualidade de vida suficiente para poder acompanhar. Então, é muito improvável que nós pegamos pacientes que fumaram muito tempo e digam, não, não tem arrependimento nenhum nesse sentido. É que muita gente ainda utilizou o hábito, que acabou iniciando o hábito do cigarro numa época que não se falava quanto isso podia trazer de dano. Não, e todo o charme, que a propaganda fazia todo o charme, né? Exatamente. Com o cigarro aparecendo sempre. Não, era uma época, existia uma época onde as pessoas fumavam em sala de aula. Claro, perfeito. Onde fumavam desde hospitais. Perfeito. Doutor, é claro que não deu tempo da gente falar tudo que a gente gostaria de conversar aqui para trazer mais informações. Mas se gostaram, peçam que ele volte ao programa e nós fazemos mais um programa para trazer mais informações. Muito obrigada a vocês e eu quero aqui, me dê a sua mão esquerda, nós vamos terminar de mãos dadas aqui. Sempre faço isso no programa, doutor, porque assim é que a gente consegue um mundo mais feliz e com a vida mais plena para todos nós, com mais vida, com mais qualidade. Viva bem! E aí E aí